Quando um contador de histórias místico chega numa vila cheia de discórdias Bem-vindo, Madala João! Estávamos à sua espera! Boa noite, boa noite! Epa! Armin, criança! Como é que já falas muito assim? Nada, Madala João! É que aqui na nossa comunidade as pessoas não gostam de ver as coisas andarem E isso começa de lado de cima! A linha entre fantasia e a realidade costuras era uma vez um rei que fora muito próspero Quem diz isto? Madala João! Na altura, uma grande guerra sobreviveu o rei Então o reino e o rei Majobra começaram a ficar fracos Oh meu Deus! Onde é que estou? Será? Chau-mar! Chau-mar! Estou a ver que estou deste lado! Alô! Alô! Onde estão todos? Um herói relutante vai ter que restaurar um reino que fora uma vez poderoso Tu és o Chau-mar! Todos já te conhecemos e estávamos à tua espera! Não! Eu sou Arlindo e nem sei onde estou! Chau-mar! Tu tens que partir para uma grande viagem para encontrar o talismã! A entrada para um mundo de deslealidade é enganoso O meu cavalo está preso pelo pântano! Socorro! 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 Socorro vocês! Eles vão te impedir? Não, Majobra! O Mambão vai prevalecer Os traidores e seus escolhidos não vão chegar longe Não se engane sobre isso Tu! O que eu tenho aqui a fazer, traidor? Eu? Eu devia acabar contigo agora mesmo Eu? Não, na espera! Ente rosa! Vem cá, tu! Tadrinho, para! Travoura e vitória Uma chupa! Ei, o que é isso? Aponte-se! Guardas caíram! Levantem-se! Ataquem! Tadrinho, piquei! Apanho! O idiota! Onde é que está a sua bilhota? Velha que os marinheiros não tem medo de bilhocas! Não me provoque! Deco-me, fã, o esmalte! Nunca! Vamos morrer juntos! Ouviste isso, mambão? O sol do Madjuba está a vir! Não! Não! Não é possível! É possível, mambão! Mas acho que eles esqueceram de como as coisas eram antes de tu vires pra cá! Ah! Eles não esqueceram! Eles nunca esqueceram disso! Madjuba! A casa do talismã! Brevemente, na tua rádio! A casa do talismã! 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 Obrigado.